Olá, meu nome é JC, eu sou colunista político do Diarinho. JC, sua coluna completou 15 anos neste mês de agosto. Como surgiu a oportunidade de escrever para o Diarinho? Na verdade, a minha história com o Diarinho vem de muito tempo. Eu trabalhei de 1985 a 1990 no Diarinho e fiz de tudo um pouquinho. Entreguei jornal, trabalhei na gráfica, trabalhei, de certa forma, na diagramação. Naquele tempo, a minha primeira função no Diarinho era cortar as letrinhas do extinto notícias populares e fazer, colar com cola prit para montar a capa. E naquela época, escrevi uma coluna também chamada Toques e Retoques, que saía, apresentei para o Dalmo, e ela saía ali na página 2. E fiquei de 1985 a 1990, saí para montar um negócio, que era uma banca de revista. E a questão da coluna, voltei a escrever no jornal Diário da Cidade, fiquei três anos, fui convidado pela Samara em 2004, e estou aqui até hoje, faz 15 anos, parece que foi ontem. Como que foi a primeira coluna, tu lembra ainda? Não consigo me lembrar, e é umas vezes uma inveja boa por diversas pessoas que eu conheço, memória e tal e coisas. Não me recordo agora, porque... A estreia, tu diz, de novo no Diarinho? Ah, lembro, sim, quando fui convidado, foi bem no período eleitoral também, na metade de 26 de julho de 2004. Então já entrei falando sobre a política, o que estava acontecendo, os candidatos da época e tal. Você nem sempre trabalhou como colunista. No início do jornal, trabalhou com o fundador Dalmo Vieira. Como foi trabalhar com ele e como surgiu essa história no Diarinho? Olha, era muito bacana, muito legal, porque eu trabalhava lá no Morro da Cruz, na própria sala, onde fazia-se a diagramação e onde ficava o Dalmo também. Época de transformações, a reabertura, o final da ditadura, 1985, novela Rock Santeiro, ainda lembro do Dalmo assistindo o Rock Santeiro e dando risada ainda e tal. Então fazia ali a questão, chegava ali, montava a questão da capa, depois eu ia para a gráfica porque eu vinha de carona. E depois, quando saiu o cara que trabalhava, que entregava o jornal, o Dalmo me convidou para ir ficar só na gráfica e eu trazia de bicicleta cargueira toda a edição do jornal até o escritório do Hiper, onde ficava ali a distribuição dos entregadores, algumas bancas do centro, antes de ir para casa. O que você lembra da figura do Dalmo? Eu lembro, hoje para mim sempre é um espelho, algumas pessoas dizem, eu me sinto honrado e não acho que seja assim, porque o Dalmo é impagável e insubstituível. Dizem que tem pessoas que são substituídas, não é o caso do Dalmo. Mas eu lembro dele e muitas das coisas que eu aprendi, eu aprendi com o Dalmo. Eu acho que um cara desafiador, um cara provocador, um cara à frente do seu tempo. Então isso tudo me, eu acho que um pouco entranhou em mim também. Qual a nota mais polêmica que você registrou na sua coluna e é qual o maior furo jornalístico? Olha, o furo eu acho que saiu tanto, eu não consigo agora enumerar, mas teve diversos enfrentamentos com autoridades, com vereadores, com gente da própria polícia militar, uma série de coisas. Já teve gente que eu tinha na época, quando eu voltei escrevendo o diarinho, eu tinha uma banca de revista. Então já teve vezes de vereador ir lá, me xingar de tudo quanto é tipo de coisa e tal, e até brinco que o cara me xingou de vagabundo, ser vergonha, caco, eu tinha alguma coisa para escolher. E no final ele disse assim, que eu ia pagar na moralidade, porque eu tinha sido imoral, não era nem na justiça. E eu disse assim, então se nós vamos resolver na justiça, não adianta ficar no meu estabelecimento e tal. E o cara na época deu um soco em cima da mesa, eu não vou sair daqui, pode chamar quem tu quiser. E a pergunta que eu fiz para ele até me deixou meio depressivo. Eu disse, por quê? Tu vai me agredir? Ele disse, não vou te agredir porque tu não merece ser agredido. Então imagina, você xingar tudo quanto é coisa, não merece nem levar um tapa na cara. Nem todo mundo absorve bem as críticas. É verdade que você já recebeu até ameaça de morte? Eu já cheguei a receber ameaça de morte também, mas eu acho que quem quer matar, vai lá e mata, e é bobagem esse tipo de coisa, esse tipo de enfrentamento. Tanto é que eu acabei, aqui nos bastidores, a gente estava conversando, a porta da minha choupana, ela fica para a rua, para a calçada, praticamente na calçada, na rua. E a porta estando aberta, eu recebo todo mundo lá, independente se o cara quiser tirar satisfação ou não. É que o político tem dificuldade para litar com o contraditório. Então eu digo assim, em dez vezes, tu disse que a gestão é supimpa, em dez vezes, nove vezes tu disse que a gestão é supimpa, a administração é fantástica, o projeto são sensacionais. Ele nunca passou a mão no telefone para te agradecer. Na décima vez tu faz uma crítica, o cara passa a mão no telefone, dizer que está errado, vai processar. Eu não quero que ele ligue as nove vezes para agradecer. Quero que ele tenha a mesma serenidade que ele teve no elogio que ele tenha na crítica. E aí eu citava até duas pessoas que tinham no trato com a imprensa, o falecido vereador Eloy e o ex-prefeito Jandir Bellini. Só se tu dissesse que ele tinha matado ou roubado, senão apanhava até no céu da boca. Eu até tenho uma história pitoresca do Jandir, porque eu ia lá na minha coluna e dizia, o prefeito Jandir Bellini é um prefeito banana, madura, diga-se passagem. Tu imagina para os teus colaboradores, tua família, quem tu comanda e tal. Mas eu te digo até que eu ficava meio assim, fiquei um pouco constrangido, que disseram que ele ficava meio entristecido. Mas ele era espirituoso, que ele dizia, estão me chamando de prefeito banana, eu devo ser mesmo que estão falando. Então eu sabia lidar com esse contraditório crítico. E eu também sou extremamente criticado. E qual o político que tu lembra que mais reclamava das críticas? Uma série de políticos, por exemplo, o ex-prefeito de Balneário Camboriú, Edson Biriquito. Não soube lidar, era um cara que ia no meu evento, chegava lá e fazia aquela usa com todo mundo. Não entendeu o jogo na reeleição, acionou o jornal, me acionou, ganhou o direito de resposta, perdeu. Tomou a decisão de ir no meu evento, acho um direito dele. Se apequenou, no meu entender, politicamente, porque proibiu todas as pessoas de ir. Então na época me tirou o prefeito de Balneário Camboriú e uma série de pessoas também. Mas eu não trabalho no pessoal com ninguém. Tem algumas pessoas que dizem que não gostam ou não sabem lidar com isso. É o tipo de coisa, o político ele vive de imagem, e muitos não sabem lidar. Eu sempre digo para as pessoas, se tu vai para a vida pública, tu tens que saber que tu vai ser criticado, muitas vezes injustiçado e pouco elogiado. Se tu não tem estofo para esse tipo de coisa, ou tu não tem o couro duro, não vai ser uma pessoa pública. É que como eu estava dizendo, eu sou também extremamente credito das formas mais esdrúxulas ou absurdas. Você já recebeu alguma proposta indecente? Eu assim, até teve um episódio agora, da deputada Paulinha, onde ela mandou uma mensagem, onde ela dizia que tinha escutado nos corredores da Assembleia Legislativa, que eu estaria ajudando o Ivan Nats, na questão do TPA, do pedágio de bombinhas, porque ele estava colaborando com patrocínios. Mas, no interior dela, por me conhecer de muitos anos, isso não seria verdade, mas precisava escutar de mim. Então, eu até respondi para ela que se ela não acredita nisso, por que está me perguntando? E eu respondi na coluna. Já fiz severas críticas ao Ivan Nats, na questão do nepotismo cruzado, do filho dele trabalhando com o vereador, a mulher do vereador trabalhando lá, e eu nem o conhecia pessoalmente, eu acabei conhecendo agora. Então, não existe essa coisa de patrocínio. Eu acho que, antigamente, e graças a Deus diminuíam muito, também tinha uma banda podre na imprensa. A banda podre que ia lá, que falava mal para receber, ou não falava para receber, então, não tem esse tipo de coisa. É difícil de lidar, inclusive nesse processo da Gororoba, quando as pessoas confundem o fato de comprarem uma camiseta, ou mais de uma camiseta para levar algumas pessoas, que isso estaria ligado à questão do editorial da coluna. O que está vendo é uma camiseta, é um convite para um congraçamento, e não o editorial da coluna. A Gororoba do JC chegou à sua 13ª edição e levou mais de 1.500 pessoas para o evento. Conta para a gente, JC, qual o segredo para o sucesso? Olha, se eu te dizer, se eu falar, a gente sempre se coloca... Acho que quando a gente fala da gente alguma coisa que a gente faz, a gente se coloca em suspeição. Às vezes, eu não consigo entender. Esse ano, por exemplo, é um ano muito difícil de fazer, porque não é um ano eleitoral. Então, as pessoas, às vezes, elas não levam o grupo dela e fazem, às vezes, aquela demonstração de poder. Às vezes, o cara compra a camiseta dele e vai e tal e coisa. Mas esse ano, eu confesso que fiquei surpreendido. Eu acho que a força do jornal, a força da coluna, tanto tempo aí... Quero acreditar nisso, um evento que acaba se concretizando e dando certo, porque... Diversas mãos. Não existe aquela coisa de você sozinho. Tipo assim, ah, o diarinho. Ah, porque é o JC do diarinho. Não. Eu sou o JC no diarinho e todos são importantes. Desde o cara que entrega o jornal, o cara que faz a matéria, o diagramador, aquela coisa toda. Então, todos esses são importantes. Quem deixa de ir na Gororoba está te desprestigiando ou está se desprestigiando? Eu acho que está se desprestigiando, está, na verdade, desprestigiando as pessoas que estão lá. Esse evento, apesar de levar o meu nome, eu digo para as pessoas assim, ele não é meu há muito tempo. Então, quando o cara imagina assim, ah, não vou lá porque aquele cara me criticou ou me critica e o cara não sabe lidar com uma crítica, com um contraditório. E a crítica, na verdade, é uma crítica, não é uma questão pessoal. E eu também não sou o dono da verdade. Eu até costumo dizer, eu trabalho num lugar e eu trabalho para acertar. Mas lá não me é permitido errar. Porque se você sair daqui agora e for lá falar no diarinho, eles não vão botar debaixo do tapete. Porque eu sou o colunista dele. Vai ser criticado e já foi meia página, uma página, as pessoas me criticando. E eu acho que isso que é importante, a imparcialidade, esse tipo de coisa toda. Então, quando o cara não vai, ele está deixando de prestigiar as outras pessoas que estão lá. E eu já vi coisas assim que eu lamentei. Tipo assim, ah, o cara veio comprar uma camiseta e mostrou o grupo do partido onde o presidente dizia, e era um vereador, advogado da região, onde ele dizia assim, ah, tal, eu não tenho vontade nenhuma. Mais um ano que eu não irei. Então, isso é pequeno. Porque ele deixa de participar de um momento democrático, muito interessante, até citado na matéria, e eu agradeço ao Diarinho essas menções, no momento que a gente está vivendo com tanta dificuldade, né? Porque se você falar contra o governo, você é comunista, você é petista, você é do contra. Se você é favorável, você é fascista. Então, ali não tem esse momento de ódio. Tem o momento das pessoas conversarem, articularem. E o que é do meu métier, eu não consigo fazer no evento. Que seria sentar na mesa das pessoas, fazer um bastidor, coisa e tal, eu fico tirando foto, coisa e tal. Então, as pessoas, quando não vão, elas deixam, elas se desprestigiam e deixam de prestigiar quem está lá. Como você responde as críticas de quem diz que você recebe as notas escritas por algumas fontes e as usa na coluna? Na verdade, isso é uma coisa, é uma espécie de lenda urbana, até. Porque todo mundo escreve a coluna, realmente. Porque você vive de fontes. Agora, nesse momento, e nós estamos falando de um acontecimento na cidade, que não se consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, alguma coisa está acontecendo nesse momento agora. Como é que eu vou ficar sabendo? Graças às fontes. Entendesse? Agora, o colunista recebeu uma notinha ou outra. Isso é normal. Agora, dizer que eu recebo matérias prontas e eu coloco e eu não leio e tal, isso é bobagem. Eu assino as notas e respondo por elas e muitas vezes eu respondo. Graças a Deus, os processos que me colocaram, eles foram rejeitados pela justiça e eu acredito que isso seja um fato de responsabilidade da questão do que eu faço. Porque eu não tenho nenhum tipo, eu costumo brincar com as pessoas assim, ah, eles acham que eu tenho algum tipo de prazer em sentar lá na cadeira, porque eu fui lá e dei um pau em alguém, eu critiquei alguém e tal, que eu tinha um tipo de um orgasmo mental. Eu tenho 52 anos, eu tenho problema de diabetes, eu não sei nem mais o que é orgasmo, quanto mais mental. A internet e as redes sociais, mudaram a forma de você receber e escrever a coluna? Relativamente. Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje do curte e compartilha. As pessoas vão lá e fazem uma, pegam uma imagem, fazem um juízo de valor daquilo lá, entendeu? E às vezes transformam numa pauta ruim ou numa pauta positiva, sem contudo clicar, saber o que está acontecendo, entendeu? Então, acho que isso está cada vez mais dificultado e isso também que tem levado também a um momento de ódio, de rancor e uma série de outras coisas. Infelizmente, eu acho que as pessoas tinham que ler mais, as pessoas tinham que se informar mais. Eu vejo até no grupo que tem lá pessoas esclarecidas que eu fico assim, de cara, espalhando fake news. É terrível. Então, não dá para dizer que a gente se pauta nas redes sociais, mas acho que é importante pela participação das pessoas, por te dar voz também. O seu blog é o mais lido do site do Diarinho. Qual o segredo para ter tanta audiência? Eu não sei, uma informação bacana que você está me dando agora. Eu fico contente e também te confesso que eu não sei. eu acho que é tu gostar do que tu faz, entendeu? Gostar do que tu faz, tu tentar levar uma informação com responsabilidade, apesar de que as pessoas acharem que não. Eu vou te confessar um negócio, nesses anos todos teve muitas noites que eu não dormi. Não é uma coisa assim que tu vai lá porque as pessoas esperam que a gente esteja batendo, que eles criticam, que estejam qualquer tipo de coisa assim. E tu tem relacionamento com pessoas. Então, tu escreve coisas e depois tu fica assim. Tem noites que tu não dorme, mas isso faz parte do trabalho, porque eu sou um ser humano igual todos os outros. Você está preste a lançar um projeto em vídeo. Como vai funcionar essa novidade? Nós estamos conversando aqui com o Diarinho, provavelmente os vídeos vão ser feitos aqui no Diarinho. O projeto foi lançado inclusive na Gororoba. Talvez as pessoas não puderam prestar muita atenção porque naquela hora que estava todo mundo muito com fome, né? Mas vai ser chamado Zimbucha, vai ser uma... A gente tem que estar também no mundo digital, como o Diarinho está também, no site, no impresso, né? E eu acho que vai ser um projeto legal, espero que as pessoas curtam e também se sintam avortades para se também não gostarem, que eu acho que também a gente tem muito esse feedback também, né? De saber se gostou, se não gostou. É um novo desafio para mim. Vai ser o Zimbucha JC. Vai ser o Zimbucha JC. Na linguagem até do Diarinho, porque, por exemplo, quando foi a Gororoba, eu disse assim, estou três anos de novo no Diarinho. Aí o cara disse, por que tu não faz um evento? Faz uma camiseta, almoce com o JC. Eu disse, não, tem que ser na linha do Diarinho e tal, tem que ser Grude e tal, Gororoba e tal. E o Zimbucha também vem nessa linha também, nessa linguagem que a gente tenta resgatar e que a gente tenta permanecer. Porque eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil o politicamente correto, que eu não sou contrário, entendesse? Mas eu acho que também às vezes é muito exacerbado e a indústria da indenização. Eu chamo o Espírito de Homem de turco careca, ele não se incomoda. Mas eu brinco com as pessoas que o Diarinho já foi processado porque chamou um cara de anãozinho. E com a defesa do jornal, nós não chamamos ele de Tucumar Rabode, não chamamos ele de pintor de rodapé e pediu uma perícia. E aí o cara veio e com a régua me disse, tu é um anãozinho. Então hoje em dia está cada vez mais difícil de fazer esse trabalho, entendeu? Se tu brincar, e a coluna tem muito isso, brinca, bota nomes, cria personagens, dá identidade para muita gente. Tem muita gente, o Bob Carlos, o Bob Carlos foi criado pela coluna. no começo eles até, porque Bob Carlos, parece que está diminuindo, coisa e tal. Qualquer um pode ser Roberto ou Roberto Carlos, mas Bob Carlos só pode ser um. E às vezes outro, o ex-homem dos galinassos, ou algumas coisas que hoje as pessoas acham que é bullying, ou acham que está, o Tarcina Zanelato se chama de narigudo. Ah, parece que tu estás ofendendo, tal. Mas tem uma história, eu não bebo há muitos anos, nós estávamos no encontro de amigos, e o Zanelato estava tomando chope lá e tal, e aí ele contou como se fosse a realização da vida dele, porque o filho dele também tem uma napa. E aí o filho dele contou assim, ah, conseguiu comprar um copo de chope, cabia a boca e o nariz tudo junto. Então não é só o apelido, se tu for contar, um dia eu tenho que parar e escrever um livro sobre todos os enfrentamentos, as coisas que são prosaicas, quanto coisas mais sérias que aconteceram. Como eu disse assim, eu ficaria para a rádio e dizia que eu não tomava banho. Como é que tu consegue argumentar com um tipo de coisa dessa? E não preciso dizer para ninguém que toma banho. Eu até brinco assim, eu acho que a Xuxa toma banho, eu nunca vi, mas gostaria. Mas o diarinho é diferente, eu publiquei uma foto tomando banho. Mas a foto era daqui para cima porque daqui para baixo não cabia na foto. Mas não conta para ninguém porque a minha mulher é ciumenta. Outro eu tinha banca de revista, tinha uma briga muito grande com a Univale, tinha um cara em outro jornal, resolveu defender, não falava o meu nome, mas era tudo apontado para mim. E aí ele disse, ah, eu tenho uma história para contar, isso é uma banca de revista, mas na verdade é uma baiuca que esconde encontros casuais com mulheres casadas. E aí os caras iam lá, vem ver se tem alguma mulher casada aqui. Eu disse, não traz a tua mulher aqui, não vai perder ela para mim. Ela não quer saber mais do baixo, ela não quer saber mais do bonitinho, ela quer saber do cara baixinho, barrigudinho, zarolho, feio, eu acho que é fantasia, igual transar com o Papai Noel. Então a pessoa pode responder essa coisa esdrúxula com humor, para não se tornar uma coisa pesada e bacana, legal.